Rafael, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades para você Que você alcance muitos e muitos objetivos da sua vida Te amo, beijo Parabéns, Rafael, felicidades, tudo de bom, que Deus te proteja Amanhã do surpresa, né? Vai ser difícil fazer o programa de hoje com tanta emoção assim Beijo pai, beijo mãe, obrigado pelo apoio de todos vocês Ali no colo da minha mamãe estava o Guilherme, meu sobrinho, número 4, afiliado número 1 E como é bom ter família, né? Família que nos apoia, que nos acompanha Saudades, queria estar com vocês hoje para poder compartilhar desse dia Daqui a pouquinho a gente mata essa saudade, dou abraço, dou beijo em cada um de vocês E agradeço por tudo também Me recompondo então, vamos para a entrevista agora Doutor Alexandre Tanelovic está com a gente aqui, urologista Nós já falamos aqui, doutor Alexandre, sobre métodos contraceptivos Os mais tradicionais, os mais frequentes, mais relacionados à mulher Mas o homem também tem a sua vez O assunto é vasectomia É isso, não é doutor? É isso mesmo Só que os homens têm medo, né? Por que esse medo? Eu acho que tem uma série de tabus aí, né? Que vem sendo vencidos, vem sendo derrubados a cada dia que passa Por maior informação Então aquela história de que a vasectomia podia provocar impotência Ou que a vasectomia podia provocar câncer de próstata Isso está completamente já derrubado, né? Isso não acontece E outra coisa importante é que hoje em dia criar filho está muito caro, né? Então o pessoal está restringindo o número de filhos E o método de vasectomia é o método mais eficaz e mais seguro que tem Quando a gente fala em vasectomia, a gente está falando em planejamento familiar Exato É isso, não é doutor? É isso A gente tem que associar essa imagem, né? E esse planejamento familiar, ele é bem regulamentado inclusive pela lei brasileira Então tem uma lei de 96 que regulamenta quando é que o homem pode ser submetido Ao método contraceptivo Ah, tem um tempo para isso? Tem uma idade? Tem idade e tem também número de filhos, então tem umas condições, né? Então o homem ou a mulher inclusive tem que ter mais do que 25 anos Ou mais do que dois filhos para poder ser submetido a uma vasectomia A gente diz no Brasil que toda regra tem exceção Tem exceção para essa regra também, doutor? O senhor já viu algum caso? Então como tem esse ouzinho na lei Então tem situações que a pessoa tem mais do que 25 anos Mas não tem dois filhos Então ele está enquadrado na lei O que ele precisa ter é um aconselhamento E tem que passar 60 dias para que ele possa ter o direito de se arrepender E aí voltar atrás se ele não quiser Então tem que ter um período de 60 dias também Para que ele possa desistir da ideia de fazer vasectomia Doutor, se a gente comparar os métodos existentes hoje para a mulher e a vasectomia para o homem É mais fácil para o homem? É mais fácil para a mulher? O que a gente colocaria na balança aí? A vasectomia como método definitivo Ele é muito mais simples do que uma ligadura tubária Porque a vasectomia é feita no escroto Então ela não invade o abdômen Diferente da ligadura tubária Que é um procedimento que tem que invadir o abdômen para ser realizado E se tiver alguma complicação Essa complicação ela é muito mais grave Olha doutor, acho que em outras palavras Dizendo assim, mas o homem é medroso É muito cagão para falar bem a verdade Vamos falar o português claro aqui O medo do homem é entrar na faca Sentir dor naquele momento Ainda mais mexendo numa região que para ele É praticamente assim Idolatrado, intocável Um santuário Não é isso? É isso mesmo Mas sabe que tem vários métodos que a gente pode utilizar Primeiro que você tem anestesia Então eu particularmente gosto de fazer a vasectomia com anestesia geral Geral? Geral Então o paciente é sedado Apaga Apaga, fica dormindo E ele fica dormindo por 30 minutos Acho que é o risco de não dar trabalho, né? Mas aí o paciente não sente nenhum incômodo, né? E o procedimento é rápido Então é algo bastante simples Depois que você pode fazer a vasectomia Sem bisturi Só utilizando um instrumento especial bastante fininho Que você divulciona, você abre ali a pele, né? Com um pequeno buraquinho E pesca o ureter, que é um tubinho O deferente, que é um tubinho Que liga o epidídimo Que está junto do testículo Até a vesícula seminal Doutor, então hoje tem métodos de fazer a vasectomia? Sim, tem vários métodos de fazer a vasectomia Tem métodos que são mais seguros Do ponto de vista de não deixar Que ocorra recanalização Então você fazendo a vasectomia Você vai remover um trecho Do duto deferente Certo? Infelizmente, isso pode se unir de novo Pode se unir É por isso que tem gente Eu já ouvi casos, né? Ah, mas deu errado a minha cirurgia Não é que deu errado Na verdade foi do próprio organismo do homem Exato Porque o esperma, ele vai sendo expelido E ali forma um granuloma Um conjuntinho ali De uma coleção de esperma Forma um novo canal E forma um novo canal É recanalização, exatamente Essa chance acontece em 0,2% De modo precoce, em até um ano E 0,03% ao longo de toda a vida Como é que a gente faz para diminuir isso? Então você retira um trecho longo de deferente Algo em torno de 1,5 cm a 2 cm Queima as pontas Como se fechasse É, para queimar mesmo Amarra os dois cotinhos que sobraram E interpõe, coloca entre um e outro Tecido muscular do próprio escroto Assim você afasta bastante um tubinho do outro Diminuindo a chance de ter recanalização Agora doutor, a relação entre mulher que opera E o homem que vai operar, que faz vasotomia Como que a gente coloca aí? Como que está isso? A cada tantas mulheres, um homem faz vasectomia? Mais ou menos Olha, esses dados são muito difíceis de a gente extrair Mas a vasectomia, ela é feita bastante pelo SUS Então tem um acesso bastante grande Por ser um trabalho de planejamento familiar justamente Sim, é de interesse do Estado inclusive Então é bastante realizado E a ligadura tubária também é E você tem outros métodos femininos, né? Inserção de DIO Tem outras coisas que você pode fazer também Mas como método mais definitivo A vasectomia é o melhor de todos Mas além desse medo de entrar na faca Existem vários outros tabus Por exemplo assim, será que o homem perde sensibilidade? Ele perde o prazer? Ele vai deixar de ejacular? São essas grandes dúvidas que pairam na cabeça No universo masculino Na hora que o médico chega pra ele Ou a mulher e fala Olha, eu não quero operar Você vai ter que fazer vasectomia Ele fica com medo, com receio Vamos quebrar esses tabus, doutor? Vamos explicar então agora? Vamos, vamos explicar Então, na verdade Ele não vai deixar de ejacular Porque 70% do volume do que ele ejacula Não é espermatozoide É líquido seminal Que está na vesícula seminal Que não foi nem tocada Por ser um procedimento que é no escroto Não tem como causar impotência Porque os nervos da ereção Não passam por ali Então, e outro risco Que o pessoal tem muito medo É o risco de câncer de próstata Que também não ocorre Então, são coisas diferentes Uma coisa é um procedimento escrotal E outra, a próstata Está dentro do abdômen Na pélve do homem Perfeito O doutor Alexandre conversando com a gente Então hoje sobre vasectomia Muitas outras perguntas Mas antes A Maria Cândida tem um recado pra você Que está acompanhando o nosso programa Maria Daqui a pouco a gente continua Com o doutor Alexandre É um assunto muito importante Vasectomia Mas você quer ter uma vida Muito mais saudável Então você precisa do Ômega 3 da Belnatus Ligue agora mesmo A ligação é gratuita 0800-580-9016 E adquira já o seu Ômega 3 da Belnatus Ômega 3 da Belnatus É um produto 100% natural Que faz uma limpeza em seu sangue Que é ótimo para pessoas com diabetes Colesterol alto Pressão alta Formigamentos E insônia É um anti-inflamatório natural E auxilia pessoas que sofrem com artrite Artrose Osteoporose E muitas outras dores O que você está esperando? Então ligue Ligue agora 0800-580-9016 A ligação é gratuita E compre já o seu Ômega 3 da Belnatus Com o Ômega 3 da Belnatus Você vai melhorar a sua concentração A sua memória Disposição E também ajuda as mulheres Com problemas ocasionados pela menopausa Ele é o suplemento perfeito e completo Para quem busca uma vida mais saudável E tudo isso é extraído do óleo de peixes Que vivem em águas cristalinas Frias e profundas Incrível, não é mesmo? Então mude de vida Ligue 0800-580-9016 A ligação é gratuita E compre agora o seu Ômega 3 da Belnatus E para os 100 primeiros que ligarem Nós temos uma promoção relâmpago Um Super Kit Família Mas tem que ligar agora Comprando 6 frascos do Super Kit Família O frete é grátis E você ainda leva um brinde exclusivo A sua saúde não tem preço Ligue 0800-580-9016 Ah, e comprando 6 frascos adicionais Você ainda ganha 50% de desconto Nessas unidades É isso mesmo Então ligue 0800-580-9016 E compre agora o seu Kit E conheça outros produtos Belnatus Você pode pagar no boleto Com prazo de 30 dias Para a primeira parcela Ou parcelado no cartão de crédito Corra Ligue 0800-580-9016 A ligação é gratuita E vamos continuar o bate-papo Sobre vasectomia com o doutor Alexandre Rafael Vamos lá, eu estou aqui então com o doutor Alexandre Fazendo várias perguntas sobre vasectomia Doutor, ainda sobre essa história Sobre o medo do homem, né? Vamos lá Não perde o prazer Não deixa de ejacular Não fica impotente Não vai causar câncer de próstata De forma alguma Mas existem riscos de complicação? Pode surgir algum problema? Olha, toda cirurgia tem risco de complicação Só que esses riscos são pequenos Porque é uma cirurgia de pequeno porte E realizado, de novo, no escroto Que é um local que está fora do abdômen Então mesmo que você tenha algum sangramento, por exemplo Ele vai ser restrito ao escroto Ele é contido ali Infecção também é muito raro Porque o escroto é um tecido altamente vascularizado E sempre que tem bastante vascularização É muito difícil de ter infecção É que nem couro cabeludo, por exemplo Já viu infecção em couro cabeludo? Não, realmente não É muito, muito, muito raro É a mesma coisa no escroto Então você tem essas grandes vantagens De fazer um procedimento nessa região Agora, doutor, pensando num homem Que é aos seus 27, 28 anos Idade fértil ainda, sem dúvida alguma Mas já teve seus dois, três filhos Fez a vasectomia Por N fatores da vida Conheceu uma nova mulher Quer constituir uma família Com essa esposa, naturalmente E aí, é possível reverter o quadro da vasectomia? É possível E isso que você citou é o mais comum É comum? É 2 a 6% dos homens que fazem vasectomia Desejam a reversão depois Tá brincando É isso? Mesmo tendo pensado por 60 dias Pra não ter arrependimento Então não é um número tão baixo Realmente até surpreende E a causa disso Do desejo de reverter É exatamente constituir uma nova família Bom Mas dá pra reverter Então a vasectomia A gente propõe a reversão E procedimentos que foram feitos Até 10 anos Você tem uma chance De patência Ou seja, do espermatozoide Passar de novo Por esse canal reconstituído De 90% E uma chance de gravidez Em até 12 meses depois da reversão De 73% Então é um A reversão de vasectomia Também é um procedimento Altamente eficaz Então tem um tempo Desde quando a cirurgia foi feita É isso? Tem um limite? Não é que tem limite Mas quanto mais você se afasta Do tempo que você fez a vasectomia Menor a chance Do procedimento ter bom resultado Agora doutor Não deu pra reverter Foi impossível reverter Ele continua produzindo espermatozoide A ponto de que possa ser feita Uma inseminação, por exemplo? Sim É possível isso? É possível Então quando você tem um procedimento Que foi feito já há bastante tempo Notadamente mais do que 15 anos Ou então quando a sua esposa Que deseja ter filhos Já tem uma idade mais avançada Principalmente depois dos 37 anos Aí a gente já considera fazer o ICSI Que é a inseminação artificial Que você remove o espermatozoide Do testículo Que ele continua produzindo normalmente E insemina num óvulo E implanta o embrião Já dentro do útero da mulher Qual que é o problema Dessa inseminação artificial? A hiperestimulação ovariana Então quando você faz A inseminação artificial Você tem um risco De gemelaridade Isso acontece muito É, partos múltiplos Aumentado De gêmeos É de 10 a 20% E de partos múltiplos De 5 a 10% É um número bastante grande Doutor, ainda no caso Da vasectomia Qual o período de recuperação? Em quanto tempo O homem vai estar pronto de novo? Nativo de novo? Olha, em geral Se você faz o procedimento Numa sexta-feira à tarde Por exemplo Ele passa sábado e domingo Lá com gelinho no escroto Segunda-feira ele já está Indo trabalhar Os homens aqui gelaram Literalmente Só de ouvir essa fala Mas peraí Indo trabalhar Indo trabalhar Mas para ter relação sexual de novo Tem um período? Não, isso em geral Acontece depois que ele já se sente Bem para atividades do dia a dia Por exemplo Uma corrida Alguma coisa assim E mais ou menos Uma semana 10 dias Já pode ter atividade sexual Sem problemas Perfeito Completamente saudável Os riscos são mínimos É menos invasivo Para o homem com certeza É muito mais fácil A mulher sofre muito Com certeza Acho que quando ela vai entrar Quando toma uma decisão como essa Não é doutor? Sim Sem contar que para a mulher Você tem um risco grande De lesar a artéria ovariana também E aí você causar Uma atrofia dos ovários Com diminuição da produção dos hormônios Antes da hora Uma última pergunta Antes de fazer a vasectomia Geralmente a decisão parte do homem Ou é a mulher que empurra? Ah, muitas vezes ainda é a mulher É a mulher, né? É Medrosos de plantão Tá aí, ó Doutor Alexandre Esclarecendo para a gente hoje Falando sobre vasectomia Se alguma dúvida ficou 0 operadora 11 944 94 5023 Esse é o nosso WhatsApp Nosso canal direto De comunicação com vocês De todo o Brasil Doutor Alexandre Muito obrigado Obrigado Muito bom dia Intervalo E no próximo bloco A gente vai falar sobre vestido Vestido estampado Não é nenhuma novidade No guarda-roupa da mulher brasileira Mas a peça ainda gera dúvidas Na hora da produção Sobre o comprimento Combinações possíveis Então no próximo bloco A Cláudia Metzni Vai estar com a gente aqui Para esclarecer Tirar as dúvidas Sobre essa peça Tão fundamental Para as mulheres brasileiras Intervalo é rápido A gente volta Daqui a pouquinho Aqui no Tudo Posso O próximo bloco ões Obrigado.